A gente sabe que é muito difícil de encontrar material de qualidade para a prova do concurso do CFRM, de Engenheiro do Exército. E é por isso que a gente está disponibilizando algumas aulas gratuitas do nosso preparatório para você estudar. Mas caso você queira que outras aulas gratuitas assim sejam postadas também, a gente vai precisar que você curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal, porque assim a gente vai entender que as pessoas estão se interessando por materiais de estudos mais densos e completos como esse que você vai ver. E para ser avisado quando outros vídeos assim forem postados, clica ali no sininho para você ser notificado. Depois dá uma olhada aqui embaixo na descrição que a gente tem um link para você baixar materiais que vão te ajudar muito nos estudos. Então aguarde a vinheta que a aula já está começando. Olá, futuros oficiais da Marinha. Meu nome é Ivanete, eu sou professora de língua portuguesa do Engen Marinha. E esta é uma aula sobre o uso do item, o uso ou não do item, né? Essa palavrinha peçonhenta que costuma causar confusão e fazer os candidatos perderem questões em concurso. Mas obviamente não será o caso de vocês. E eu lhes garanto, como dois e dois são quatro, esta é uma questão certa da prova de vocês. Certo? Vamos lá então? Aí está o hífen. No nosso quadro resumidor, o hífen está aqui, ó. Está aqui para baixo, tá? Então, perdão, aqui depois dos processos de formação de palavras, tá? Por quê? Porque nós já estudamos a estrutura das palavras, os processos de formação de palavras, nós já sabemos o que são prefixos, sufixos, né? Então, o que são os radicais. Então agora fica mais fácil o entendimento do uso ou não do hífen, certo? Vamos lá então. Para que serve o hífen? O emprego do hífen é uma convenção, tá? Então, antes da reforma ortográfica, até era um pouco mais simples explicar isso. Depois da reforma, houve realmente uma certa confusão. E nós, os professores de língua portuguesa, por mais que nós tenhamos tentado pôr panos quentes nessa situação, não foi tão simples assim. Então, nós vamos ver aqui algumas regras de uso ou não do hífen, certo? Mas eu já vou adiantando para vocês. Como é uma questão certa da prova, o melhor mesmo é fazer a anotação das palavras com ou sem hífen, que podem cair no concurso. E aqui eu vou frisar isso, porque eu uso muitos exemplos da bibliografia da Marinha. deixar isso, deixar uma listinha dessas palavras no lugar em que vocês possam sempre ver, né? Eu sei que não é nada convencional se pedir isso, ou então se sugerir isso, mas nós estamos falando de uma questão prática. Vai cair uma questão de hífen na prova de vocês, com certeza. Está certo? Muito bem. Estabeleceu-se que só se ligam por hífen os elementos das palavras compostas que guardam a sua independência fonética, conservando cada um a sua própria acentuação, porém formando o conjunto, né? Formando o conjunto perfeito, a unidade de sentido. Ou seja, nós vamos juntar palavras que vão ter sentido, vão ter independência fonética, mas nós vamos juntar e nós vamos ter um terceiro campo semântico, um terceiro significado. E até eu pus aqui, olha, não existe um critério único para saber se uma palavra tem ou não hífen. A única solução é praticar e tentar memorizar algumas regras específicas. Então, se no seu dia a dia você tiver dúvida em relação ao uso ou não do hífen, ótimo, vai lá, consulta um dicionário e resolve o problema. Agora, para uma questão de concurso, como é o caso de vocês, não há outra forma senão essa que eu já falei para vocês e tentar memorizar algumas palavras aqui, como o sem hífen. Muito bem. Assim, deve-se empregar hífen nos compostos cujos elementos reduzidos ou não. Ou seja, por exemplo, para-choque, né? Aqui nós temos o verbo parar, ele está reduzido, não é parar e sim para, né? Reduzidos ou não, perderam sua significação própria. E aí nós vamos passar a ter o conjunto, ó. Água marinha, arco-íris, para-choque, bel prazer, ae-sueste, monta-carga, marca-passo, lero-lero, mata-mata, etc. Observação. Nos seguintes casos, os elementos se aglutinam, ó. Girassol, madresilva, passatempo, pontapé, paraquedas, paraquedismo. Por isso que eu disse, né, não existe um critério único. A questão é realmente entrar em contato com a palavra e não correr o risco de ter a dúvida na hora de assinalar uma questão no concurso. Isso, assim, olha, sendo bem, bem prática mesmo, tá? Por mais que eu queira tornar leve esse conteúdo, infelizmente eu sou obrigada a dizer para vocês que é necessário entrar em contato com a grafia dessas palavras. Usa-se, enfim, nos compostos com o primeiro elemento de forma adjetiva, que reduzida ou não, por exemplo, afroasiático, galego-português, greco-romano, histórico-geográfico, íntero-anterior, latino-americano, luso-brasileiro, lusitano-casteliano. Esses exemplos, eles são retirados do Cunha, né, que é a bibliografia da marinha, e também de outro material. Eu uso o Bechara, eventualmente, uso o professor Mauro Ferreira e também uso o professor Pasquale Cipro Neto. Nos topônimos, olha só, essa aqui foi uma questão que caiu na última prova. Nos topônimos compostos, iniciados pelo adjetivo grão, grã, grã, grão, ou ainda por forma verbal, eu até grifei aqui, ó, ligados, né, por esses adjetivos, ou quando os elementos estão ligados por artigo. Então, Grã-Bretanha, Grã-Pará, essa palavra aqui caiu no último concurso, tá? Porque com a reforma, né, ortográfica, e não é pra tentar entender, é pra aceitar, e pronto, aceitar que vai doer menos e levar adiante. Com a reforma ortográfica, os topônimos, né, iniciados por verbos, passaram, então, a ter hífen. Outros, todos os santos, aqui com o artigo, mas, olha só, Belo Horizonte, Cabo Verde, Santa Catarina, sem hífen, porque não se enquadram na regra. Usa-se o hífen também em palavras compostas que designam espécies botânicas e zoológicas, estejam ou não ligadas por preposição ou por qualquer outro elemento. Então, bem-me-quer, ervilha de cheiro, formiga, formiga branca, bem-te-vi, e uma observaçãozinha. Mal-me-quer já se escrevia de forma aglutinada, né, e essa exceção agora ainda é mantida. Nos compostos com advérbios bem e mal, quando o elemento seguinte começa por vogal ou H, nós vamos usar hífen, então, olha, bem-educado, bem-humorado, mal-agradecido, mal-habituado. Observação, entretanto. O advérbio bem, ao contrário de mal, pode não se aglutinar com o segundo elemento quando ele começa por consoante. Por exemplo, bem-nascido, mas vejam com o mal, ó, mal-nascido. Bem-falante, entretanto com o mal, mal-falante. Bem-mandado com o mal, mal-mandado. Mas, em muitos compostos, bem-aglutina-se com o segundo elemento. Então, bem-fazejo, bem-feito, bem-feitor, bem-queurança. Algumas palavras nós já vimos escritas e nosso bom senso não vai nos deixar errar, né? Porém, como eu disse, a melhor maneira é realmente prestar bastante atenção em como essas palavras são grafadas. Nos compostos, sem, além, aquém, recém, pós, pré, vice, ex e pró. Então, nós vamos usar hífen, olha, sem cerimônia, além mar, aquém fronteiras ou aquém mar, recém casado, ex-senador, pós-graduação, pré-vestibular, pró-reitor ou ainda vice-governador. O emprego do hífen nas formações por prefixação, recomposição e sufixação. Então, aqui, nós vamos considerar o seguinte. O que é uma recomposição? A recomposição é a situação em que uma palavra, ela já foi, ela já foi prefixo em algum momento, tá? Então, ela já foi prefixo em algum momento, perdão, ela já foi radical em algum momento, desculpem aqui a profe, já foi radical em algum momento, e aí ela passa a ser, né, de conhecimento geral, que é uma, é um prefixo. Então, vamos estudar esses, esses compostos aí. Nas formações com prefixos, como anti, anti, circun, co, contra, entre, extra, hiper, infra, intra, pós, pré, ainda sobre, sub, super, ultra, etc. E aí informações por recomposição, olha aqui, ó, por prefixos, conforme eu tinha dito antes, né? São, geralmente, de origem grega ou latina, como aero, agro. Em algum momento, isso aqui foi entendido apenas como radical, tá? Então, aero, agro, arque, alto, i, o eletro, gel, hidro, inter, macro, maxi, micro, mini, multi, né, o pan, pluri, proto, pseudo, retro, cn, tele, e etc. Ainda tem aqui um etc. Então, com esses prefixos e com esses pseudo prefixos, só se usa I, FEM, nas formações em que o segundo elemento começa por H. Então, anti-histamínico, pan-helênico, sobre-humano, sub-hepático, super-homem. Mas aí, olha, como exceção a essa regra, temos, então, CO, DES, DIS, IN e RE, que se aglutinam com o segundo elemento, eliminando o H. Por exemplo, co-habitar, co-herdeiro, desumano, inábil, reabilitar, re-hospitalizar. Conforme eu falei, algumas palavras, nós, a partir daqui, por exemplo, nós estamos mais acostumados a ver. Então, não poderíamos cometer esse erro. Ainda, nas formações em que o prefixo ou o pseudo prefixo termina na mesma vogal, pela qual começa o segundo elemento. Então, olha, anti-inflacionário, aqui nós temos as vogais iguais, e aí nós vamos separar. Né, o ortodoxo termina com a vogal, a outra palavra começa com vogal, ou ainda semi-interno, supra-auricular, arqui-inimigo, sobre-edificar, ante-estreia, tá? Então, isso é tranquilo até de memorizar. Mas são exceções a essa regra, CO e RE. Por exemplo, coordenar, né? Não vou pôr um hífen aqui. Co-obrigação, reeleição, reerguer. Como eu disse, são palavras que fazem parte do nosso dia-a-dia mais frequentemente. Nas formações com o prefixo circun e o pseudo prefixo pan, quando o segundo elemento começa por vogal, m ou n. Então, além, óbvio, do h que já mencionamos lá na regra geral. Então, circun-navegação, circun-mediterrâneo, circun-oceânico, pan-oftalmico, pan-nacionalismo. Quando nas formações houver prefixos como hiper, ínter e super, são prefixos mais comuns de se escrever, de se ouvir, né? Quando o segundo elemento começa por R. Então, óbvio, hiper-religioso, inter-relacionado, super-resistente. Então, nós não vamos juntar essas duas consoantes sem o hífen. Nas formações com os prefixos ex, que significa estado anterior ou cessamento, sota, soto, que é posição abaixo, né? Vice ou a forma arcaica, que é viso. Nós também vamos usar hífen, ó, ex-aluno, ex-presidente, sota-piloto, soto-mestre, vice-almirante, vice-governador e viso-rei. Nas formações com os prefixos tônicos, olha só, eles são tônicos porque nós o entendemos separadamente, nós sabemos o que eles significam. Inclusive, é por isso que eles receberam assento. Nós sabemos o que eles são separadamente, eles são tônicos. E aí nós temos, né, a terminação em, é, isso lá na regra das monossilábicas está lá a acentuação, né, para monossílabos tônicos em A, E ou S, né, A, E ou O, seguidos ou não de S. Então, estes aqui tônicos, tá, há uma situação, nós vamos pôr o hífen, mas as formas átonas vão se aglutinar com o segundo elemento, não precisando de hífen. Então, nós vamos ter a pós-graduação, mas pós-por, tá vendo aqui, que o pós não é tônico, pré-universitário, mas pré-dizer, pró-africano, mas pró-ativo, certo? Com, ab, ad, ob, sob, sub, quando seguidos de radical iniciado por R, ou pela mesma consoante em que termina o prefixo. Então, ab, rogar, tá aqui o R, ad, rogação, ob, repetício, sub, roda, perdão, sub, reino, mas, olha, ad, digital, tá vendo, a mesma consoante, e sub, bibliotecário. Aí, não se usa hífen, embora nós tenhamos aqui que frisar algumas exceções, mas não se usa hífen nas formações em que o prefixo ou pseudo-prefixo termina em vogal, e o segundo elemento começa por R ou S, e que devem ser duplicados. Por exemplo, contra-regra, supra-renal, pseudo-reação, antisséptico, ultrassom, minissaya. Nas formações em que o prefixo ou pseudo-prefixo termina em vogal, e o segundo elemento começa por vogal diferente ou ainda consoante, com exceção dos casos já, né, os casos particulares que já foram mencionados, né, H, R e S. Então, extra-escolar, antiaéreo, auto-educação, autodidata, extra-curricular, supra-mencionado, hidroeletricidade, microcâmera, intracelular. Eu quero insistir no fato de que esse conteúdo está na plataforma, essas palavras estão lá, inclusive, muito possivelmente, há outros exemplos lá. Em locuções de qualquer tipo, sejam substantivas. Olha só, vamos ficar atentos a isso aqui, ó. Em locuções de qualquer tipo, sejam substantivas, adjetivas, pronominais, adverbiais, prepositivas e conjuncionais. Nós vamos estudar esses tipos de locução um pouco mais à frente, porém, já fica aqui, ó. Salvo as seguintes exceções. Então, olha, nós não vamos usar hífen nessas aqui, mas nessas exceções aqui nós vamos ter que usar, ó. Água de colônia, arco da velha, cor de rosa, essa palavra sempre cai em concurso. Mas que perfeito, pé de meia, que seria o dinheiro, né? Expressões como adeus dará, queima roupa. Essas aqui já vêm prontinhas com hífen. Mas nós não vamos usar hífen, né, em locuções de qualquer tipo, substantivas, adjetivas, pronominais, adverbiais, prepositivas ou conjuncionais. Com exceção dessas aqui, nós não vamos usar hífen. Então, fim de semana, sala de jantar, couro de café, cada um, quem quer que seja, à vontade, depois de amanhã, afim de, acerta de, contanto que e visto que. Ainda uma observação. Nas formações por sufixação, só se emprega o hífen em vocábulos terminados em sufixos de origem tupi-guarani. Eu até sugiro que vocês prestem atenção a essa situação aqui um pouco mais, né? Que representam formas adjetivas, como açu, guassu, mirim. Quando o primeiro elemento termina em vogal, acentuada graficamente. Então, por exemplo, andar, aí vem açu. Ceará, aí vem mirim. Capim e açu. Capim não tem acento, mas é a sílaba tônica. Ou ainda, amoré, guassu. E aí, eu pus para vocês umas questõezinhas, né? Que caíram na última prova de vocês. Elas não, a questão de hífen não aparece sozinha. Geralmente, elas estão misturadas com a questão da acentuação, do acento grave, que é a crase. Em que opção a frase está correta, segundo os critérios ortográficos vigentes? Então, aqui nós já vamos ver acento errado. Olha aí, ínterim, né? Aqui não vai crase. Não vai acento grave. Aqui precisaria ter acento grave. E aí, eu já deixei a resposta que é para nós ganharmos tempo. Ele saiu à revelia, né? É uma expressão adverbial prontinha, feminina, depois que recebeu o contra-cheque aqui sem o hífen, tá? Olha só aqui a palavra cor-de-rosa, ó, né? Que deveria estar com hífen, tá? E aqui, antes de verbo, não se pode usar um acento grave. E aqui também temos uma palavra errada. Dois, em, para se fazer uma potência econômica de progresso autossustentado, o termo autossustentado foi grafado conforme as regras do novo acordo ortográfico. Assinado é a opção que apresenta um termo que também foi grafado conforme o novo acordo ortográfico. Então, como eu disse, nunca vai aparecer, assim, a seco, né, o hífen, né? Não que nunca, né, volta e meia, ele pode até aparecer sozinho, só questões relacionadas ao hífen, mas, geralmente, vem misturada com outras, a questão do hífen vem misturada com outras questões ortográficas, né? Baiuca, por exemplo, perdeu o acento, aqui perdeu o acento, e aí tá a palavra que está de acordo com o novo acordo. Ideia não, pré-vestibular deveria ter hífen aqui. Essa daqui foi a que caiu no último concurso, como falei pra vocês, ó. Em relação ao emprego do hífen, a palavra destacada no verso, quando se vê, já é sexta-feira, está de acordo com o sistema ortográfico. Então, o padrão de comando de questões deles, da Marinha, é bem, né, assim, eles seguem uma espécie de padrão, eles dão lá uma palhinha, não é? E depois eles vêm com a informação nova ou com o pedido. Assinale a opção em que todas as palavras também estão corretamente grafadas. Essa aqui foi realmente com o hífen de maneira seca, não se misturou mais nada. E que fecha com essa daqui, ó. Tá? Vejam, são palavras que nós usamos em exemplos ali durante a aula. Essa palavra passa quatro aqui causou bastante confusão, porque até onde sei, a lei orgânica do município nem usa esse hífen aqui. Então, o pessoal está, né, as pessoas estavam muito revoltadas, né, mas não há o que fazer. É melhor aceitar que vai doer menos, tá? Então, deixar isso aqui mais leve, como? Conforme eu disse, anotar essas palavras que tem item ou não, tá? Deixar num lugar onde você sempre possa ver profil, mas isso é meio antididático. Quem está estudando para um concurso não pode pensar assim. É preciso que as palavras sejam vistas várias vezes, porque, como eu disse, é certeza de que uma questão sobre hífen vai cair na prova de vocês. Tá certo? Obrigada pela atenção e até uma próxima. E aí, curtiu? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. E, ó, se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder. É isso aí, valeu e até mais!